E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo porque eu estou de boa Hoje estou muito feliz porque tem muita gente nova chegando no canal através do vídeo Reacting Família Então seja bem-vindo a todos os novos inscritos, gosto muito e pretendo trazer em breve minha família aqui novamente Só não vou dizer a data Hoje vamos estar reagindo aí ao som do Tupi O nome do som é Neblina, foi produzido por ele mesmo, Jason Tupi Então sem demora, já roda a vinheta Vinheta de lei, então aperte o play Vinheta de lei Prezo na fumaça Dentro do poçante Mas minha brisa não passa Viajei no tempo e vi o quanto tempo passa Mas me sinto preso e minha brisa nunca acaba Vinheta de lei Prezo na fumaça Dentro do poçante Mas minha brisa não passa A hora que se cala O vídeo é bom, hein? Eu posso deixar o que se cala? Eu posso deixar a nossa onda mesmo nos levar Deixa essa Neblina fazer minha brisa Embaçar Já fiquei cansado de tanto eu descansar Prezo na fumaça Dentro do poço na fumaça Viajei no tempo e vi o quanto tempo passa É isso aí, família Também, tipo, interessante Da hora Não tem muito o que falar É o nome dele ali O nome da música E aí, tipo, um céu Um raio Já tem a ver um pouco com o nome O beat Muito bom Gostei Bate maneiro 608 Pega ali Legal Esse beat Se bota ele numa caixa de som Fica, como? Espancando Queria dar uma dica aqui pro Tupi Não sei se você grava com filtro, tá ligado? É bom você tentar comprar um filtro Mas por quê? Em algumas partes fica um Sabe? Tipo um sopro Então se você gravar com filtro na frente Vai cortar esse barulho de sopro Ou então Não sei qual é a qualidade que você tem Dependendo do como for seu microfone Dizem que botar uma meia Ajuda a tirar esse Que tem Quando a gente fala as palavras com a letra P Entendeu? Então é isso aí que eu tenho pra dizer E eu gostei do verso que ele mandou assim Tô cansado de tanto descansar Ou seja O moleque ficou cansado de tanto ficar ali parado Resolveu fazer alguma coisa da vida dele Cair pra cima É isso mesmo, mano Vamos pra cima Vamos buscar nossos sonhos Nada é impossível É difícil Porém não é impossível Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto Passa lá no link da descrição Que é o som do mano Dá uma força lá É nóis família